Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Nocaute, Zé Augusto na área. Antes de tudo, já quero que você vá aqui embaixo e deixe o like para ajudar o vídeo, tá bom pessoal? Como a gente vai ficar um bom período agora sem lutas, o UFC vai parar agora devido todo esse problema muito sério do coronavírus. A gente já comentou sobre isso aqui no canal, tem alguns vídeos aí, vão lá e acompanhem. Mas o foco do vídeo não é esse, a gente vai trazer aqui algumas notícias e também vamos falar um pouquinho do futuro aqui do canal, como é que vai funcionar a partir de agora, vamos ter que trazer novos quadros aqui para preencher a nossa programação, tá bom? Mas vamos lá, notícia principal aí do vídeo que vocês já viram, são duas notícias, a primeira delas envolvendo o Tonor... Tonor? Tonor? Toninho Ferguson contra Habib Nurmagomedov e a segunda notícia sobre o futuro do Johnny Walker, tá bom? Mas vamos lá, primeiro de tudo eu vou colocar um videozinho de cada um deles, cara, um videozinho do treino do Nurmagomedov, o que o Nurmagomedov está treinando para pegar o Toninho Ferguson e como que o Toninho Ferguson está treinando, o que o Toninho Ferguson está fazendo da vida aí para pegar o Habib. Vamos lá, primeiro, olha o vídeo aí do treino do Kabib Nurmagomedov, ele está ali com o Daniel Cornier, os dois estão ali treinando e você vê ali que o Kabib está tentando ali aplicar um tipo ali de finalização em cima do Daniel Cornier, está tentando ali um katagatame, o Cornier vai tentando ali sair na posição, ele tenta ali pegar uma chave de braço, então é um treininho aqui que você vê que está ali tentando fazer alguma coisa, o Kabib até dá algumas cotoveladas ali, aquela cotovelada que nem encosta, né, que é, se for querer dar uma cotovelada de verdade também no treino aí, ninguém treina isso, né, então é muito perigoso, a cotovelada abre e corta, enfim. E você vê aí que é um treininho de leve, né, cara, o Cornier vai até raspar ele, vai ficar ali por cima, então isso aqui, o que a gente entende por isso aqui? É um treino leve, onde você não tem risco aí de sofrer lesão, é um tipo de treino aí só para você manter um pouco ali da forma e treinar um pouquinho ali da sua técnica bem descontraída aí o treino, então é uma coisa normal que a gente vê muito dentro de uma academia. Agora, olha isso aqui que eu vou pôr agora do Tony Ferguson, cara, o que o Ferguson está fazendo? Olha aí, ó, ele está ali com uma almofada, aí ele vem da cabeçada na almofada, cara, joga longe, aí dá um suplê, aí vem, pula por cima ali, pega, levanta, vai virar uma cambalhota, vai lá dar mais uma cabeçada. Cara, eu não sei o que é isso, cara, sinceramente, o Ferguson é doido, cara, ele é totalmente maluco. Olha só, eu vou colocar um vídeo, esse vídeo aqui foi de antes da luta que foi cancelada entre ele e também o Khabib, lá quando ele acabou se machucando, ele estava treinando o chute, olha o chute que ele estava treinando aí, simplesmente dando canelada ali numa placa, num poste, enfim, cara, o bicho é maluco e ele estava treinando dessa forma aí, né, cara. Tudo bem que a gente sabe que esse vídeo aqui não é o treino real do Tony Ferguson, é claro que o cara não vai ser doido de treinar dessa forma, mas é uma maluquice total, cara, um lutador como ele que tem um histórico aí de lesões, quantas vezes essa luta já caiu, o cara está treinando aqui dessa maneira, dando cabeçada ali e tal, tudo bem que as cabeçadas que ele está dando ali, deve ser em alguma coisa ali que tem tipo uma almofada ali por cima, deve ser bem macio, porque senão ele não faria isso, mas de qualquer forma, o bicho realmente é doido, cara. É uma luta que eu espero que dia 18 de abril ela aconteça, cara. A gente está vivendo agora esse problema do coronavírus, os três próximos eventos já caíram, ontem a gente falou disso, eu vou deixar o vídeo aqui no canto, e a possibilidade dessa luta, segundo o Dana White, é que ela vai acontecer mesmo que não seja nos Estados Unidos. Inclusive, o pai do Kabib Nurmagomedov, o Sr. Abulmanak Nurmagomedov, ele acabou dando uma entrevista ao site MMA Fighting, onde ele falou um pouco sobre a possibilidade dessa luta rolar e dela não ser nos Estados Unidos. Ele acabou falando isso aí, abre aspas, Ele também frisou que os Emirados Árabes Unidos seriam um bom país para receber essa luta, até o momento lá não tem tantos casos assim do coronavírus, falou também sobre a possibilidade de lutar em Dubai. Então, vamos ver, né, cara? Eu acho que independente aqui do local que essa luta vai acontecer, a gente tem que ver isso aqui, cara. Eu acho que seria um crime contra a humanidade, Kabib contra Ferguson, não ter torcida, cara. É uma luta que merece sim ter torcida. Então, eu espero que até abril essa situação já tenha cessado um pouquinho desse caos que está no momento, que volte tudo ao normal, que os lutadores possam estar ali treinando as suas academias, tudo aberto, tudo funcionando, treinos normais, e que essa luta aqui tenha torcida. Se não tiver torcida, vamos assistir da mesma maneira, mas de fato que o espetáculo perde um pouquinho, perde, né, cara? Espero que dentro do octógono o Ferguson e o Kabib cheguem lá sadios, sem lesão e sem maluquice, hein, Tony Ferguson? Bem, segundo a notícia do vídeo, vamos falar um pouco agora do Johnny Walker. O Johnny Walker, logo após a derrota e para o Nikita Kirilov, ele foi dominado pelo Kirilov por três rounds, ele acabou fazendo um videozinho que está lá no seu Instagram. Para quem quiser seguir o Johnny Walker, eu vou deixar o Instagram dele aparecendo aqui na tela, vai aparecer aqui. Sigam ele lá pelo Instagram. Ele acabou fazendo uma publicação lá, explicando ali alguns detalhes da luta. E o que eu achei muito legal nessa publicação do Johnny Walker foi que ele reconheceu realmente que ele precisa treinar mais, que ele precisa se preparar melhor para conseguir voltar ao caminho das vitórias. Eu vou colocar um trechinho aí do áudio onde ele comenta. Eu não vou colocar o vídeo aqui por causa de direitos autorais, mas vou deixar rolando aí um trechinho do áudio onde ele fala aí sobre o que ele precisa melhorar no seu jogo. Olha só. Descansar um pouquinho, voltar a treinar o Wesley e defesa de queda, que ninguém vai me parar não. Botei três rounds, estou bem, vi onde é que estão meus erros, onde é que eu vou melhorar e vida que segue. Dois sobem e só um que sai ganhador. E é assim que funciona, galera. A cabeça aproxima e vamos embora. Treinar mais, ficar mais forte e pronto para o próximo. Valeu. Muito obrigado aí por todo mundo que me apoia, todo mundo que me mandou mensagem. Mas não consigo responder todo mundo. É muita gente, mas de coração mesmo, galera. Muito obrigado. Se vocês gostam de verdade de mim, que me apoiam de verdade, que confiam em mim. Vou chegar lá, vou treinar mais. Em nome de Jesus, eu vou chegar lá, vou melhorar. Bem, tá aí então as palavras do Johnny Walker, cara. Que legal, que legal que aquele discurso que a gente viu antes da luta lá do Corey Anderson, onde ele falou até que ia bater mais leve ali no Corey Anderson. Esse discurso, esse discurso não existe mais. É um discurso agora de uma pessoa que está realmente aí vendo que precisa melhorar. Que precisa treinar o wrestling, que precisa treinar a defesa de quedas, que precisa treinar o seu gás para conseguir competir com o mais alto nível da divisão. Aqueles três nocautes que a gente viu lá, relâmpagos ali em cima do Khalil Hontri, sobre o Justin Gledet e também em cima do Mircea Circo 9, foram lutas rápidas, onde ele nocauteou de forma brilhante, ergueu a hype lá em cima. E aí quando você acumula duas derrotas na sequência, uma por nocaute, outra onde você é dominado, geralmente vem as críticas. Muita gente está criticando o Johnny Walker, na minha opinião ele é um lutador muito jovem, tem muita estrada ainda pela frente, 27 anos, vai completar 28, então tem margem aí para evoluir e evoluir bastante. Pode chegar assim no topo da divisão ainda, mas tem que melhorar em alguns pontos aí do jogo, como a gente já falou, defesa de quedas, questão do wrestling, questão do jiu-jitsu, tem muito caminho ainda aí para o Johnny Walker trilhar dentro do UFC. A categoria ajuda ele, já que o meio pesado hoje é uma categoria aí mais rasa, mesmo perdendo a luta do final de semana para o Mircea Circo 9, o Johnny Walker ainda está na décima posição do ranking. Então ele vem de duas derrotas e mesmo assim é o décimo colocado, então se ganha duas ou três, já pode entrar ali quem sabe até no top 5, então não está tão longe assim do topo da divisão, corrigindo a questão do gás, corrigindo a questão da defesa de quedas, melhorando o seu jiu-jitsu para quando for quedado levantar rapidinho ou pelo menos dar trabalho para quem está atacando ele ali no chão, quem está soltando o ground and pound, trava o lutador para o árbitro voltar a luta em pé, então tem muita coisa aí para o Johnny Walker melhorar E o bom de tudo isso é que ele viu as falhas, está numa boa academia agora, Fihaz Arraba é um dos melhores treinadores do mundo e tenho certeza aí que a gente pode sim esperar uma melhora do Johnny Walker agora na sua próxima luta. Bem, vamos lá então para o que eu comentei no início do vídeo, as novidades aqui do canal, tá bom pessoal? Bem, primeira novidade, Saulo Cândido Melo. O que o Saulo Cândido Melo, que segue o canal lá no Instagram, tem a ver com esse vídeo aqui? Bem, ele acabou me mandando lá uma sugestão de vídeo e eu achei interessante, só que resolvi trazer para vocês no canal e aí na sequência eu falo aqui para vocês como é que vai funcionar esse novo quadro, tá bom? Vamos lá, olha só o áudio que o Saulo Cândido de Melo me mandou através do Instagram, se você não segue o canal Nocaute está aparecendo aqui, segue a gente por lá também, tá bom? Vai lá Saulo, fala aí qual a sugestão do seu vídeo, pode mandar aí Ô Zé, boa noite, tu joia? Ô Zé, eu estava vendo aqui umas falas do Charles, do Charlinhos do Bronx o cara é da hora demais, eu gosto dele demais, cara o cara veio assim numa condição bem ruim, né? E está brilhando no UFC e ele falou lá sobre que ele é o melhor do mundo hoje se você puder fazer um vídeo relacionado a essa fala dele, eu te acho, te agradeço, viu? se você puder avaliar ele aí com os outros ele fala isso na entrevista depois que ele ganha, né? se você puder falar um vídeo sobre isso ia ficar legal o que eu acho se você puder fazer, eu te agradeço um abraço Bem, o Saulo sugeriu que a gente falasse sobre a declaração do Charles de Oliveira logo após a luta, hein? Logo após a luta, o Charles de Oliveira chamou o Khabib, chamou o Tony Ferguson falou que quer pegar o vencedor dessa luta citou que ele é o melhor do mundo, então mostra muita confiança do Charles a sequência de vitórias dele realmente vai deixar o cara confiante demais ele está realmente no melhor momento da sua carreira se achou nessa divisão peso leve mas na minha opinião, como o Saulo colocou aqui, pra mim opinar se eu acho ele o melhor do mundo ou não eu ainda não acho o Charles de forma alguma o melhor do mundo na minha opinião, tem muita gente aí na frente do Charles hoje ainda nessa divisão se for pra mim numerar aqui, meio por baixo sem puxar ranking nem nada temos o campeão Khabib Nurmagomedov temos o Tony Ferguson, temos o Conor McGregor temos o Justin Gaeth e talvez ali mais um ou outro lutador aqui que a gente pode colocar ali então, o próprio Dustin Poirier é outro que a gente pode citar que hoje está à frente aí do Charles então, pelo menos uns 5 ou 6 lutadores hoje eu vejo eles ali na frente do Charles mas, o Charles pode ser o melhor? na minha opinião pode, cara se a gente pegar o Charles do início dele, do UFC até esse lutador que ele se tornou até hoje ele se tornou o maior finalizador da história do evento e hoje a gente vê um Charles com uma trocação muito ajustada cada luta do Charles, você vê ele melhorando a parte em pé melhorando a questão também do gás essa luta agora durou 3 rounds ele chegou bem no gás ali no terceiro round então, na minha opinião, se ele for corrigindo alguns buracos eu ainda acho a guarda do Charles uma guarda muito vazada se ele enfrentar, por exemplo, o Conor McGregor que é um cara que utiliza muito bem os golpes retos aquela guarda meio vazada vão entrar alguns golpes ali do Conor e aí a coisa pode complicar pra ele Justin Gates nem se fala Tony Ferguson é um maluco desgraçado e o Norma Gomedov, na minha opinião é a luta que eu acho que eu fico mais intrigado será que o Norma Gomedov vai entrar em queda torto e direito contra o Charles Oliveira correndo o risco de ter o pescoço pego ali numa guilhotina lembrando que o Boyer já pegou o Khabib numa guilhotina então, é uma pulga que eu tenho atrás da orelha se um dia vai sair essa luta quais seriam as reais chances do Charles Oliveira vencer o Norma Gomedov então, a minha resposta pra você, Saulo, é que não no momento eu não acho o Charles o melhor lutador aqui do peso leve mas pode um dia chegar lá com certeza agora, já respondida aqui a pergunta do Saulo pessoal, quadro novo aqui no canal como não vamos ter tantas notícias agora por causa desse problema da pandemia mundial do coronavírus não teremos lutas a gente tem que se virar aqui da melhor maneira possível então, vai aparecer um WhatsApp aqui na tela pra vocês vocês vão gravar o seu vídeo com o celular deitado e vão me mandar pra mim, assim como o Saulo mandou aqui pelo Instagram uma pergunta pra mim responder em vídeo, tá bom? vocês vão mandar o vídeo pra mim pode ser um vídeo aí até de 30 segundos até um minuto no máximo com o celular deitado, tá bom? e eu vou responder vocês será o nosso novo modo aqui do Respondendo Comentários que vai voltar agora em vídeo, tá bom? o WhatsApp aparecendo aqui embaixo manda pra mim o seu vídeo aí de entre 30 segundos até um minuto, tá bom? não pode passar de um minuto pra não ficar tão longo mas manda pra mim aí alguma pauta de vídeo que a gente vai trazer aqui no canal, tá bom? gostaram da novidade? comenta aí embaixo falem do Kabib Nurmagomedov e do Tony Ferguson do maluco Tony Ferguson e também do Johnny Walker comentem tudo aí embaixo deixem o like pra ajudar o canal não é inscrito, se inscreve volto logo mais um grande abraço até a próxima Música 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 Música